Fala galera, beleza? A gente quer aqui na área e ver mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, é o seguinte, hoje vamos falar aqui pra vocês sobre as últimas atualizações que teve no CS2 Desculpa a demora porque a gente tava na BGS, né, então acabou tendo um pequeno delay aí da viagem, né, e tudo Mas agora finalmente vamos voltar com a programação normal com as atualizações E vou falar primeiro a atualização no dia 10 de outubro, né, sobre as mudanças um pouco na criação de partidas Porque agora as partidas não vai ter uma discrepância muito grande entre as equipes, né Porque poderia acontecer, sei lá, uma equipe de 10 mil de hate e enfrentar uma equipe de 20 mil de hate, entendeu Tipo, era uma parada absurda de diferença Só que a questão é que agora a inteligência artificial das partidas vai deixar as partidas cada vez mais equilibradas Então você com 10 mil de hate vai enfrentar a galera que tá entre 10 mil, 9, 11, entendeu Ficar o mais equilibrado possível, tá A questão é que agora eles estão com outro algoritmo que deixa a partida mais equilibrada Só que ele acaba deixando as partidas um pouquinho mais longas, tá, pra você poder achar Às vezes na verdade pode ser positivo, tipo, vamos lá uns 30 segundos a mais pra achar uma partida Mas você se divertir muito mais com aquela partida de ser uma partida muito mais justa e honesta E é isso Agora, na parte do competitivo especial, as promoções de reabaixamento, né, só serão feitas a partir de 5 mil, né, de fronteira entre cores, tá O reabaixamento e a classificação pra uma partida de super era a cada mil, né Então, por exemplo, pra você upar, pra mudar de cor, você tinha que passar por 5 evoluções, né E, mano, o que acabava demorando demais, meio que, sei lá, você faltava às vezes 3, 4 pontos pra poder upar Você não upava porque, pô, você precisava de uma partida pra upar, mano Então, tipo, era meio zoado Então agora vai ainda ter sistema de rebaixamento e de subir de patente Só que somente nas fronteiras de cores, né Entre 30 mil e o 29 mil, né, no caso Entre o 25 mil e o 24 mil e assim por diante, tá Então, somente nessas fronteiras é que vai ter esse sistema de classificação e rebaixamento Fora que também, agora, a quantidade de pontos que você ganha e perde foram aumentados Então quer dizer que agora é mais fácil, tá Aquele momento de subir de patente e mais fácil também de cair de patente Então, é porque, tipo, você tava ganhando muito pouco de patente Tipo, de fato, nas partidas especiais Então, a tendência agora com esse novo sistema É que você consiga upar Se você é muito bom e tal, você vai conseguir upar de maneira muito mais rápida na classificação mundial Lembrando que agora a Valve lançou o CSGO Legacy Edition, né Que, pra quem não sabe, ele tá disponível aqui, né É só você vir no CS2, propriedades Aí você vai aqui em betas, né Participar de alguma beta e você baixa aqui a CSGO Legacy Edition, né Que, pra quem não sabe, é uma versão que ainda tem suporte para o CSGO, né A Valve ainda vai dar suporte para essa versão Até o dia 1º de janeiro de 2024 Então, se você ainda tá com saudade de CSGO E quer uma versão ainda com suporte oficial da Valve Essa é a versão, tá Lembrando que, tecnicamente, tudo funciona lá Menos a parte do competitivo O competitivo matchmaking não funciona, né Então, todas as outras questões ali do CSGO Vai funcionar devidamente até o dia 1º de janeiro de 2024 Que eles vão deixar de dar o suporte devido, né Depois dessa data, não quer dizer que o CSGO Legacy Edition vai desaparecer Ele ainda vai ficar no Steam Só que a questão é que depois disso não terá mais suporte Então, quer dizer que algumas coisas do game podem ficar quebradas Em questão de skins, servidores e tal, né Com o tempo, tá Então, não quer dizer que, tipo, de 1º de janeiro vai acabar o CSGO Legacy Edition Mas é uma versão aí que vocês podem utilizar Lembrando que essa versão não tem mais suporte para o Mac, tá A Valve desativou o suporte para o Mac e tal, né Lembrando que essa é uma versão congelada Possui todos os recursos do CSGO Exceto o matchmaking oficial da Valve Como eu falei, também vai dar suporte até o dia 1º de janeiro de 2024 Depois disso, pode acabar dando algumas pequenas falhas lá nessa versão E agora vamos falar sobre a torresença que teve no dia 12 de outubro Que foi feita uma correção de jogadores que poderiam atravessar o teto, né Existem certos spots que você ficava sarrando, né, no teto e tudo E você conseguia ter, sei lá, uma visão, né Por teto em certos spots e tal E isso já foi corrigido, né Fora que também foram ajustados várias questões de sombriadores e visibilidade, né Além das questões de configurações Fora que também foi corrigido o passinho Smooth Criminal Que acabou acontecendo na atualização no dia 10 de outubro Por quê? Era o seguinte, né Uma das atualizações, eles corrigiram a hitbox Só que o que aconteceu? Eles prenderam o pé Da hitbox, né E não sincronizou, né Então, né Tipo, o pé ele ficava parado em um local E o corpo se movimentando Então parecia, sei lá, aquele passinho do Michael Jackson O Smooth Criminal Então era um bug que acabou acontecendo E já foi corrigido Foram ajustadas algumas animações para as facas Da Shadow Daggers, né No menu de introdução de equipes E também foram feitas algumas correções de mapas aqui Na Mirage, Inferno, Overpass, Nuke e Vertigo E foi adicionada uma nova opção aqui de customização de cor, né Que você pode vir aqui no menu de configurações Jogo, Interface E a gente tem uma nova opção aqui Que é Player Color, né Que a gente tinha várias opções Que seria a cor da equipe Uma cor específica E agora Play Color, né Tipo, a cor específica Exatamente, você vai ficar com aquela cor Independente da situação Por toda a partida O cor da equipe Você vai ficar com aquela cor Caso você tenha de CT A sua cor vai ficar azul Porque é a cor da logo de CT E se você tiver de TR Sua interface Ela vai ficar com a cor laranja E é assim E no caso, Player Color É a sua cor do competitivo Você sabe que no competitivo A gente tem várias cores Azul, verde, amarelo e etc Então, quando a gente Por exemplo, eu estou com a cor amarelo A minha interface vai estar amarelo Se eu estou com a cor azul A minha interface vai estar azul Independente se eu estou do lado CT Ou do lado TR, entendeu Então, isso é uma forma Talvez da pessoa se identificar mais Sobre a cor que ela está Naquele momento Se ela tiver a cor azul Então, ela é a cor azul do competitivo É uma mudança assim Que eu gostei bastante Que vai conseguir fazer Com que as pessoas Que habilitarem essa função Conseguem identificar a sua cor De forma mais prática e fácil E também foi ajustada A configuração padrão De ajustar a cor Do player Em cima da cabeça Que o padrão era não E agora o padrão é sim Você tem a opção de customizar Se você quer sim ou não Mas quando você baixar o jogo A configuração padrão Vai ser o sim Que é tipo Na cabeça Do adversário Sempre tem um nomezinho E no caso Por exemplo O nomezinho vai estar com a cor Representante ao player do competitivo Então, se o cara for azul O nome dele vai estar azul Se for verde O nomezinho vai estar verde E assim por diante Foi também adicionada uma nova impressão Aqui no menu de interface Que é o Large Player Counting Que você pode escolher sim ou não No caso Se você escolher sim Você nota Que aqui a interface Fala a quantidade De jogadores vivos No caso Como eu estou treinando Ele está 0, 7 vivos E 1, TR E no caso Se eu for lá E mudar para o Large Player Counting Ele aparece ainda A quantidade de jogadores vivos Aqui um pouco menor No caso 0 e 1 Mas aí aparece o que? Os avatares Então caso você estiver Aqui em um mata-mata E tudo Em um comp Vai aparecer cada um Por exemplo No comp 5 avatares E 5 avatares aqui Então é uma nova opção De customização Que meio que já tinha No CSGO Estava ainda sendo implementado No CS2 Agora Também foram feitas Algumas correções De atrasos Na hora de você Grafitar Um adesivo E você acabava trocando Ele no meio da partida Isso já foi corrigido E também tivemos Várias correções Envolvendo Armas E adesivos E fora Também no workshop Foram feitas Várias melhorias Em diversas ferramentas E já na atualização No dia 13 de outubro A gente teve vários ajustes Envolvendo agentes Luvas E adesivos Agora o pop-up De aceitar partidas Exibirá os dados Do servidor Caso a latência Seja muito alta Sabe aquele botãozinho De aceitar Ele vai ter Ali do lado Umas funções Sobre o servidor E fora foi corrigido Um erro Que certos jogadores Poderiam se conectar Em um servidor De Sidney Sendo que eles estavam Muito distantes Então ele acabava conectando Um servidor Muito distante Isso já foi corrigido Agora também foi adicionado A nova lista De servidores Para você calcular Exatamente qual servidor É mais ideal para você Só você vir aqui No menu de configurações Jogo E jogo também E agora Na opção aqui Máxima latência aceitável A gente tinha a opção De customizar E tal Mas só que É essa questão Tá beleza Eu posso customizar Minha latência Mas a questão Quanto que vai ser A minha latência Para esse tal servidor E tal A gente não sabe Porque as vezes Eu posso pensar Que 50 de ping é muito Mas eu estou próximo De outro país Eu não quero Por exemplo Eu só quero pegar Servidor BR Dando um exemplo Então agora A gente tem como saber No caso Como eu estou no Brasil O servidor aqui mais próximo É o do Brasil 23 de ping E aí tem aqui Argentina 51 Chile 76 Peru 106 Tem os Estados Unidos 123 E assim por diante Então eu posso saber Quais são os servidores Para eu conectar Se eu colocar um número Muito exagerado Vai conectar em mais servidores No caso por exemplo Eu só quero pegar Servidor BR No caso Na minha localização Argentina É 51 Então eu vou colocar Um número aqui Um pouco menor Tipo sei lá 47 Então se eu colocar 47 Provavelmente nunca vai pegar Servidor da Argentina Somente o servidor brasileiro Que está em 23 Está mais do que o dobro Do servidor padrão BR Então exatamente Se eu colocar isso aí Com esse gráfico aqui É muito mais fácil De a gente nunca pegar Um servidor que a gente Não quer Ele foi também corrigido Do kit defuse Não aparecer no placar Aqui Então agora aparece Então está bonitinho E também foi alterado Aqui a opção De mudar de arma Cenário e agente Aqui no menu principal Que antes era aqui Mais ou menos no meio E agora foi alterado Para o canto Um design aqui Muito mais bonito E moderno Na hora de você Mudar o cenário Arma E se quer O agente CT Ou TR Lembrando que Para o usuário de AMD Tem uma pequena Coisa Meia ruim Que a AMD Lançou um novo software Um drive Que ativou Uma nova opção Chamada Anti-Lag Plus Só que é o seguinte Esse Anti-Lag Plus Ele dá suporte Para vários jogos Só que ele acaba Modificando um pouco Os arquivos dos jogos Então quem ativava Essa opção Anti-Lag Plus E rodava CSGO Pegava VAC Então por favor Se você utiliza a AMD Não ative Essa opção Anti-Lag Plus Que ela está dando VAC em muitos usuários De forma indevida Porque ele acaba Mexendo nos arquivos Do jogo Aí a Valve Pensa que é um cheat E acaba banindo O usuário Lembrando que a Valve Já sabe desse problema Já avisou que vai reverter Alguns bans Que aconteceram isso Individamente Mas por precaução Se você utiliza A hardware da AMD Não ativa Em pode ser alguma Essa opção Caso você for jogar CS2 Já na atualização No dia 17 de outubro Que foi a mais recente Foi adicionado Um novo som Para 10 segundos Os finais Do Bip da Arabomba Então é o seguinte Lembra que a gente Para saber Se estava faltando 10 segundos Ou não A gente precisava Colocar aqui O volume de som Já veio 10 segundos Aqui no kit de música Pelo menos um volume Considerável Para a gente saber Opa Tocou musiquinha Já deu 10 segundos Se eu não tiver kit Não defusa Porque não dá mais tempo No caso A gente tecnicamente Nem precisa mais agora De kit de música É só você Vim aqui Plantar Então esse é o som padrão Da C4 E agora vocês vão ver O som padrão Quando faltar 10 segundos Notaram a diferença Fica Parece ser um som Mais agudo Então mano Sensacional Então tecnicamente Isso é uma coisa boa Para quem sabe Novos usuários Que não sabem Nessa tática Do bagulho De 10 segundos Do kit de música Então é uma função Para simplificar Os jogadores Então quer dizer Que agora Faltando 10 segundos Você não precisa mais Habilitar a função Do kit de música Etc Às vezes você Nem gostava muito Do kit de música Você habilitava essa música Porque querendo ou não Isso dava uma pequena vantagem No jogo Agora você tem a opção De não quiser Ativar essa opção Porque você Agora você consegue Saber se está em 10 segundos Ou não Pelo próprio som Oficial Do jogo Então foi adicionada Também a voz Ausente aqui No companhia Do terceiro comando O KSK Que ele estava Sem fala E agora Já foi corrigido Outra parada Que agora também Foi corrigido um bug Que quando você Quando você plantava A C4 E a C4 Estivesse aqui Bem aqui no chão E você tivesse Uma arma Bem aqui Na C4 E você acabou De defusar ela Você não conseguia Pegar a arma Por exemplo Com E E tudo Bugava Porque parecia Que você estava Querendo defusar A C4 E não querendo Pegar a arma Mas isso também Já foi corrigido Foi corrigido Alguns casos De jogadores Que também Podiam espiar Durante o teto Que era uma outra Atualização que teve Que eu comentei Mas teve uma outra Atualização Para melhorar Essa atualização Também Que isso também Já foi corrigido Agora o comando CL Drone Only Death Noted Ele também Ele oculta Aquela notificação De tipo Que é o último round Durante a metade Isso ainda aparecia Foi esse comando Agora ele foi desativado E agora o comando O CL Drone Only Death Noted Ele agora Oculta a notificação Da última rodada Durante a metade Essa notificação Ela não era ocultada Se esse comando Estava habilitado Agora ele oculta Essa notificação Também foi adicionado Os comandos CL Load for client Name file E o load for client Name file .txt Que é o arquivo Aqui de texto Para você Escanear Nome de jogadores Ali Isso é mais para Partidas ali De turnê E tudo Agora que vai ter O EM Seasoning Que é o torneio Principal de LAN Do CS2 Eles estão lançando Essas configurações Para os torneios E também agora Foi habilitado Um novo comando Que é o CK Net Underline Graphics Problem Show Auto Aí você coloca Como true Ou false No caso Se você habilitar Esse comando No canto superior Direito Ele aparece Algum Configurações De servidor Se por acaso Você está perdendo O pacote E tudo Que nem tinha Antigamente Ali no Net Underline Graphics No CSGO Então é uma opção Para você saber Se caso você esteja Perdendo pacote No servidor Ou não Mas é isso galera Esse é o vídeo Falando sobre Todas as atualizações Que tiveram No CS2 Até o dia 10 de abril Espero que você gostasse Desse vídeo Desculpa a demora Que eu estava Em viagem Na BGS Voltei E agora A programação está normal Sempre quando lançar Uma atualização Vocês sabem Que logo logo Eu lanço Aqui para vocês Mas é isso Espero que você gostasse Do vídeo Se gostou do vídeo Não esqueça de gostar E de seguir aqui o canal É isso Valeu Até a próxima E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho